A tua história na música também é muito bacana, né? Vamos relembrar um pouquinho dessa história? Porque eu quero falar com todo mundo que está em casa agora. Como é que começou essa história tão bacana com a música? Esse encontro, esse casamento. Vamos aplaudir com muito carinho. Meu pai, meus tios, no final dos anos 70, eles tinham um trio, os Celesteiros do Brasil. Era meu pai, Ladislau, o tio João e o tio Neno. E eles cantavam. Então eles reuniam na casa da minha avó, minha vó Irlanda, e faziam os ensaios, final de semana. Que ninguém vivia de música na época. E ficávamos eu e meu irmão assistindo, olhando. E acabamos, saímos tocando os dois, sem fazer aulas. Eu não sei ler uma nota musical. Não leio. Você não sabe ler. Não leio uma nota musical. Gente, é uma vergonha falar isso, mas não é. É verdade, é dom. O principal você faz, né? Você põe a voz pra falar. O que eu não fiz, o que eu não fiz, assim, de estudar, aprender, minha filha faz desde pequena. A Ana Laura, o professor que dá aula pra ela, fala que ela vai ser musicista. Que ela toca o instrumento que você dela toca. Violino, flota doce, flota transversal, teclado, pandeiro, tudo ela toca. Sacos. É muito interessante isso que você tá falando. Porque eu acho que muita gente que tá em casa agora, né, não tem essa percepção. Que nem todo músico sabe ler as notas. Você sabe cantar bem. Tipo assim, a gente tem um... A gente fala ouvido absoluto, né? E então acontece... Me agride quando eu vou jantar num lugar e tem alguém cantando. Deu uma nota. Agride na hora. É ouvido absoluto. A gente tem isso. E herdamos o nosso pai, os nossos tios.